Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão líquido. Vamos precisar de um tablete de sabão de 200 gramas ralado. Eu tenho aqui um sabão do mercado. Um tablete de 200 gramas. 2 colheres de bicarbonato, 2 colheres de sal, 500 ml de detergente, 100 ml de cloro corante e 1 litro de água fervente. Então vamos começar. Em uma bacia vamos dissolver esse sabão na água fervente e dividir também para dissolver o bicarbonato e o sal nessa água fervente e vamos deixar reservado. Vamos deixar dissolvendo. Use um sabão glicerinado, tá? Para ficar um sabão líquido muito bom para limpeza das roupas, da casa, banheiros, para uso geral. Dissolvido todo o sabão, vamos acrescentar mais um litro de água fervente. E acrescentar os outros ingredientes, que é o cloro, o sabão ficar potente, detergente. Fica um sabão muito bom, sabão maravilhoso. E por um preço bom. Olha que maravilha. E acrescentar também os sais, né? Já dissolvidos. Calvonato também para ajudar na potência do sabão. Além de aumentar a consistência. E também o sal. Pessoal, você vai amar fazendo esse sabão. Vai se apaixonar por esse sabão. Ele é maravilhoso. Veja a consistência, pessoal. Olha que maravilha de sabão. E agora podemos ir colocando água, temperatura ambiente, até atingir a consistência desejada. Olha como está grosso. Então, vamos colocando água pouco a pouco. Vamos colocar pouco a pouco. Vou colocar mais um litro, temperatura ambiente. E vamos mexendo para ver a consistência, né? Veja, pessoal, que maravilha de sabão. Colocar mais um litro. Mais um litro. Pessoal, que maravilha de sabão. Colocar mais 500 ml. Ao todo, nós colocamos 4 litros e meio de água. Isso para inteirar os 5 litros de sabão. E agora é só colocar o corante. Opcional. Algumas gotinhas, corante azul. Até atingir uma cor desejada. Pessoal, que maravilha de sabão. Esse sabão fica com a potência excelente. E a consistência dele. E a consistência dele. Olha que maravilha. Ao todo, dá mais de 5 litros. Pouco mais de 5 litros de sabão. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Espuma bastante. A consistência fica essa aqui, ó. Olha que consistência maravilhosa. Porém, se vocês quiserem um pouquinho mais consistente, que não tem necessidade. Vocês podem misturar mais uma colher de bicarbonato com água. E aqui, pessoal, está o resultado do nosso sabão de hoje. Um sabão maravilhoso, preparo super rápido. E pode ser usado na lavagem de roupas, casas, banheiros, calçadas. E a potência dele fica ótima. Que todos podem fazer que dá certinho. Então, fica assim, pessoal. Mais um vídeo para o nosso canal. E até o próximo, se Deus quiser. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.